O governador Jacques Wagner inaugurou oficialmente o mercado do Rio Vermelho, conhecido como Ceazinha. As novas instalações ficaram 88% maiores e estão em uma área com mais de 8.500 metros quadrados. Para dar mais comodidade ao cliente, foram ampliadas também as vagas de estacionamento, que agora são 240, sendo 179 cobertas. A expectativa do governo do estado é ampliar a movimentação no mercado, com funcionamento diferenciado. Nós vamos ajustar os horários de funcionamento, de modo a atrair turistas, vamos abrir no mesmo horário, mas fechar mais tarde, no sábado, domingo, talvez durante a semana também, 8 da noite. Eu já vi depoimento de gente até de fora daqui, de São Paulo, de Rio, que diz que desconhece um outro mercado com essas instalações. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. O de Paripa a gente está reformando, a primeira etapa a gente entrega em junho também. A feira de São Joaquim, que é um trabalho mais difícil pelas condições da feira, mas eu creio que até dezembro a gente está entregando a primeira etapa. E transformar pontos que são quase pontos turísticos, referenciais nossos, em condições agradáveis. Com a reforma e ampliação, o mercado do Rio Vermelho passa a ter 171 boxes, com produtos de hortifruti, açougues, peixarias, floriculturas, pet shops, lojas de artesanato e praça de alimentação. Os permissionários estão animados com um novo espaço. Um espaço desse, a gente tem que, para mim, parece um sonho. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O movimento tem aumentado bastante e eu tenho certeza que, se Deus quiser, daqui para frente vai ser só alegria.